Boa noite, meus irmãos queridos, como vão? Essa quinta-feira foi complicada, uma quinta-feira muito difícil. Aqui eu mando um grande abraço à cidade de Campina Grande, na Paraíba. Porque o que aconteceu hoje aí, já aconteceu aqui em Cabo Frio. E eu sei como nós, clientes GAS que somos, nos sentimos. Então eu mando um abraço aí para os moradores em especial de Campina Grande, na Paraíba. Para que vocês tenham calma e tranquilidade. Eu sei, é difícil. Como eu sei que é difícil? Eu sei realmente que os clientes da Bras Company estão passando por momentos muito complicados. Que os trabalhadores, aqueles que trabalham na Bras Company, como aqueles que trabalhavam na GAS, também estão passando por momentos muito complicados. Eu sei. Mas agora vamos aí bater um papo. Deus é muito bom que tudo isso aconteceu nas portas de um grande feriado. Porque com esse feriado, todo mundo vai conseguir organizar melhor o pensamento. Então Deus foi muito bom, por isso ter acontecido agora. Vamos ter aí cinco dias, porque amanhã, bom, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, esquece, né? Nada funciona. Então vamos ter esses dias para poder pensar. Porque são os momentos de desespero que os aproveitadores trabalham. São os momentos onde a pessoa estressada toma decisões erradas. Eu aprendi que nem muito feliz e nem muito triste são sentimentos apropriados para que você possa tomar uma decisão. Então, Deus é maravilhoso. Deus, ele age nas tragédias. Isso é uma tragédia que está acontecendo. Mas Deus está agindo da coisa acontecer próximo a um grande feriado. E o que nós não podemos fazer é nos desesperar. Ah, eu vou passar tudo o que está acontecendo. Vou dar um ou dois caminhos para que vocês, no carnaval, durante este período, possam descansar a cabeça e pensar. Porque aquela parte do estresse, do grande fogo, vai ter passado. Então, vamos agir com calma. Quem tiver ações precipitadas, vão se descapitalizar. Quem acusar pessoas que, às vezes, não têm culpa, volto a reafirmar. Já estou nesse tipo de luta há muito tempo. Você ameaçar ou você cobrar de uma forma não justa, você acaba cometendo uma injustiça. Eu já falo isso em relação aos brokers da Brash Company. Podem haver exceções, sim. Mas aqui eu vou falar na regra geral. O broker, aqueles que estão trabalhando, não têm culpa. Isso é uma posição que eu vou colocar e vou falar e vou falar. Porque, antes de qualquer coisa, temos que analisar as pessoas. Quando eu pego e gasto um bom dinheiro da minha família para ir lá em São Paulo falar com o Antônio Neto, eu não estou pensando em dinheiro. Eu estou pensando nas pessoas. A gente tem que pensar primeiro nas pessoas e depois nas coisas. Como eu já falei em um vídeo, se a sua intenção, eu só quero meu dinheiro e não quero saber de mais nada, eu não sou um advogado para você. Eu luto pelos meus clientes, mas dentro da justiça. E não dentro de questões de perseguição. Não dentro de acusações a quem não tem que ser acusado. E todos aqueles que estavam lá trabalhando, hoje tem mais um problema. Estão entendendo que estão desempregados. Então, eu como cristão em primeiro lugar e advogado em segundo, eu tenho que ter empatia com essas pessoas. Então, se eu for pegar alguma ação contra a Bras Company, que é um direito seu, do cliente, uma coisa é a questão criminal, que eu vou explicar. Outra coisa é a questão cível. A pessoa tem o direito de buscar aquilo que lhe pertence. As coisas, elas são separadas. Ninguém vai ficar de fora. O próprio Ministério Público da Paraíba já entrou com uma ação civil pública que vai servir bem para as pessoas que têm poucos valores, que estão no momento sem condições de contratar um advogado. Então, este carnaval vai servir para todo mundo abaixar a temperatura e pensar. Ficar xingando, reclamando, ficar brigando, não vai trazer o seu dinheiro de volta. O que vai trazer o seu dinheiro de volta é estratégia. Estratégia. É tranquilidade. É você ver se você não vai botar o seu dinheiro numa situação que você tem uma chance muito pequena de receber o seu dinheiro. Estratégia. Deus me tornou uma pessoa próspera agindo assim. Então, eu não vou aproveitar desse momento como eu nunca aproveitei para ganhar dinheiro. Vamos ter tranquilidade. Deixe os brokers quietos. Pergunta. Pô, o que está acontecendo? Eu tenho certeza, já com a minha experiência do caso da GAS, já com a minha experiência do caso da Rentalcons, que eles sabem, às vezes, menos do que qualquer outra pessoa. Aqui na GAS, uma pessoa foi presa. É o Magnum. Eu faço questão de sempre falar dele. Ele ficou dez meses preso. Ele não viu o nascimento da filha dele. Quer dizer, isso nunca vai voltar porque ele falou realmente uma besteira no telefone. Mas, por causa disso, ele teve uma punição violentíssima. E ele era apenas um consultor da GAS. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, uma atitude nossa, por raiva, a gente destrói a vida de uma pessoa. Os CEOs da Bras Company se chamam Antônio Neto e Fabrícia. E a eles tem que ser cobrado. Como eu falei, podem haver exceções. Mas a exceção, ela é muito pequena. Essa é a exceção. Primeiro, a questão criminal. Foram expedidos hoje, na Operação Halving, eles ficam botando esses nomes em operação, que eu acho uma besteira, mas cada um, seu cada um. para apurar alguns tipos penais contra a Bras Company. E, com isso, foram expedidos dois mandados de prisão para Fabrícia Farias Campos e para o Antônio Inácio da Silva Neto. Para quem não sabe, existe uma lei, a 14.468 de 2022, que está na sua vacaxo legis. Isso quer dizer, está no prazo das empresas se regulamentarem. E os dois estão sendo acusados de falsidade documental. Deve ter sido aquela situação da Ambima, que eles botaram o seu lá, que parece que não foi registrado. Mas, aqui, o que nos importa é a questão do dinheiro. O crime contra a economia popular, que é a pirâmide, gerir fraudulentamente instituição financeira, emitir, oferecer ou negociar valores mobiliários, fazer operar sem a devida autorização instituição financeira. Esses são os crimes que o Antônio e a Fabrícia estão sendo acusados. Uma coisa é a questão criminal. Outra coisa é a questão civil. A questão civil é uma coisa. A British Airways cometeu um erro comigo. Eu entrei na justiça para pegar o meu dinheiro de volta. O juiz concedeu. Não é por causa disso que eu quero que o dono da British vá preso. Entendem a diferença? A gente divide. Ok? A Bras Company está devendo aos seus clientes. Eu tenho um documento aqui que agora não vai ser levado em consideração porque a gente está com uma questão pior. Uma questão pior aqui. Então, falar de travas agora, eu acho que não é muito o espírito. Não é muito o espírito. Porque aqui nós temos os dois sócios na possibilidade de ser presos. O Antônio falou hoje comigo. O Antônio falou hoje comigo. Eu vou passar. Ele falou hoje comigo. Depois desses acontecimentos. E eu reforcei a ele. Eu vou continuar com as minhas teses de defesa. O que está acontecendo agora com um pouco de diferença porque a polícia parou a GAS pagando. Assodamento. A Polícia Federal foi lá, emitiu mandados de prisão para uma empresa que não está pagando. mas ainda, ainda, ainda estava em funcionamento. Pelo menos as pessoas estavam trabalhando. E as pessoas me mandavam filmagens que iam lá reclamar. Cadê o meu dinheiro? E as pessoas estavam lá. Então, tudo isso que o Antônio e a Fabrícia estão sendo acusados, as minhas teses de defesa estão aqui. Por que eu digo isso? Por que é o caso igual da GAS? Com essa diferença. No meu entendimento, a situação da Braz se assemelha mais à da Renta Alcões. Que o Francis da Silva ficou devendo as pessoas e ficou meses sem pagar e meses inventando, falando. Só que quando ele tentou formar uma outra empresa e baseado numa investigação internacional, numa cooperação, que houveram problemas lá, nos Estados Unidos também, eles tentaram fazer uma outra empresa e a polícia foi lá e pegou. Então, no meu entendimento, o caso da Braz se assemelha mais ao da Rental. Portanto, eu entendo que a busca e apreensão é válida, que a investigação é válida, mas os mandados de prisão não. A não ser que os sócios tentem se evadir do país. Aí, o quê? Porque nós não podemos misturar as coisas, porque elas são diferentes. E a minha intenção aqui é, uma só, não deixar que a coisa fuja de uma situação que se quebre a empresa e ninguém fica com uma possibilidade maior de receber. Porque, na realidade, é igual a GAS. A GAS foi declarada falência hoje. Por isso que eu digo, hoje, a quinta-feira, foi péssima. Péssima. Decretado falência na GAS, teve esse problema com a obra de compra. Então, eu entendo que tem que haver investigação, mas não pode ter o assodamento de se parar a empresa. Agora, o Antônio precisa precisa, precisa, urgente, mostrar o que ele tem. O Antônio precisa, neste momento, é a minha opinião, e eu falei a mesma coisa com o Gladysson em Jericenó, eu falei a mesma coisa com o Francis, eu falei a mesma coisa com a Mireles em uma reunião por vídeo, porque ela está foragida, é necessário que se apresente os valores todos e que se diga, eu quero devolver para os meus clientes. Faça isso. Faça isso. É necessário que, se for para a tese de defesa, tem que ter o dinheiro para devolver a todo mundo. E, aí você pega e vai se defender juridicamente. Porque eu duvido que essa prisão perdure por muito tempo se essa atitude for tomada pelo Antônio. Quem entende que tem que ir para a justiça, vá. Vá. quem não tiver condição já tem a ação civil pública, vai no Ministério Público da Paraíba, eu sou de outro estado. Aí também, dependendo da situação, recorrer a um advogado para tentar ali, junto com eles, fazer alguma coisa. Mas existe a possibilidade, sim, de se entrar com uma ação, que aí vai ser estudado o melhor meio, se vai executar o contrato, se... Isso agora é uma questão de cada um. Eu não entendo pela ação coletiva, porque só quem tem o poder, a investidura de entrar com a ação coletiva é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, o advogado privado, ele entra com ações individuais. o que pode acontecer é o lintes consórcio ativo, por exemplo, a sua família quer entrar no mesmo processo, entra no mesmo processo. Isso é uma coisa, mas ações coletivas são outra coisa. É uma situação de esses entes procom, eles podem colocar. e muitos me perguntam, mas e se eu ajuizar também o broker? Por exemplo, aqui no caso da GAS, no da rental também acontece isso, que eu sempre falando, eles não têm responsabilidade jurídica, quiçá, no meu entendimento, podem ser considerados trabalhadores, trabalhadores, e eu reafirmo isso por causa da minha preocupação com trabalhadores. Você entra, como muitos aqui da GAS entraram, contra o consultor, o juiz manda tirar e você tem que pagar 10% de honorários de sucumbência para o advogado do consultor. Então, isso tem que ficar bem claro para você. Quem quiser que eu seja advogado, eu não entro contra broker. Ah, mas eu quero entrar com o meu contra o meu broker. Pode procurar outro advogado. Eu não entro porque não é certo. Você fez contrato com a Bras Company e a Bras Company é Antônio e Fabrícia, mas ninguém. Então, se vocês quiserem, eu estou à disposição para conversar individualmente entendendo que nós não podemos ir no encontro de matar a empresa e sim de exercer um direito, eu vou continuar aqui batendo para que a empresa continue, porque eu sei que só assim todo mundo vai receber, caso o Antônio esteja falando a verdade. caso o Antônio esteja falando a verdade, porque se ele não estiver falando a verdade, se não tiver o dinheiro, aí nem todo mundo vai receber. Essa é a grande realidade. Nem todo mundo vai receber. Que se poucos vão receber. E isso tem que estar na cabeça de todo mundo. a verdade liberta. Vocês têm que saber a realidade. Se vocês entrarem na justiça, não necessariamente vocês vão ter sucesso em receber o seu dinheiro de volta. Você pode ganhar a ação. Ganhar é uma coisa. Efetivar essa vitória é outra. Receber o dinheiro dessa ação é outra. uma coisa é você botar o banco na justiça. Eu advogo há 20 anos contra banco. Nunca deixei de receber. De banco, de execução contra ele. Nunca deixei de receber. Por quê? Porque o banco tem liquidez para pagar. Será que a Brás compre caso o Antônio não esteja falando a verdade? Eu dou o privilégio da dúvida. Eu não posso dizer que ele está mentindo. Eu não tenho essa uniciência porque isso é um caráter exclusivo incomunicável de Deus. Então se alguém sabe é porque está usurpando Deus. Eu não. Então eu prefiro dar o privilégio da dúvida para ele. Porque é ele que está comandado de prisão contra. É ele e esposa que estão comandados de prisão. hoje eu mandei uma mensagem para o Antônio depois disso tudo. E eu falei com ele o que está acontecendo por cara está lá escrito falei poxa não vou mais fazer contato ele me respondeu cara o meu jurídico está levantando tudo que está acontecendo para eu poder ver o que eu vou fazer agora a pouco eu mandei outra mensagem para ele cara como é que isso vai ser feito como é que vai resolver porque na verdade o que eu quero baseado na lei 14478 2022 eu quero que a empresa continue eu quero que a empresa continue eu queria que a gás continuasse eu queria que a rental continuasse eu quero que continue falei então cara como é que faz como é que vocês vão fazer aí ele pô cara eu ainda tô esperando a decisão do meu jurídico pô eu mandei cara faz vai lá faz um acordo se entrega o inocente ele vai isso é criminologia se entrega mostra o que você tem que mostrar cara aqui não tá aqui ó tá aqui eu eu não tenho nada a ver porque realmente esses tipos penais aqui em relação a este modelo de negócio isso aqui não tem base porque já vem uma lei a 14478 de 2022 e já tá dando seis meses ah não mas tá errado por isso por isso por aquilo isso é tese jurídica subjetiva porque o direito é subjetivo então não é porque ah falou é que tá certo se todas as ações que o ministério público federal a polícia federal entrasse eles ganhassem não precisava de advogado não precisava de advogado já que a polícia federal fez se o ministério público federal fez então eles estão certo pra que advogado pra que advogado pra defender pra que o direito de defesa pra que o devido processo legal é essa situação que a gente precisa se acalmar e pensar e não fazer uma corrida e vai chegar lá e quase ninguém vai conseguir ah mas se eu entrar primeiro eu consigo que é o quem entra primeiro bebe água limpa aí que um monte de gente fala olha eu nunca vi isso escrito em código nenhum eu nunca vi isso escrito em código nenhum isso não persiste você realmente não precisa esperar você pode ajuizar como várias pessoas já ajuizaram várias ações que foram indeferidas tutela outras que foram deferidas é normal então como é que você vai dizer quem chega primeiro bebe água limpa e se você foi o primeiro a colocar a ação o seu juiz não deu a tutela e o cara colocou a ação dez meses depois e colocou e ele deferiu como é que vai ser então meus irmãos nesses três minutinhos que faltam eu digo é possível uma ação judicial sim é possível uma ação quem não tiver condições o Ministério Público da Paraíba porque lá a Paraíba o Estado da Paraíba é o Estado que tem o segundo maior valor de taxa judiciária então em uma ação de cem mil você sai gastando oito mil no mínimo quer dizer é um desembolso muito grande e a massa de clientes Bras Company são da Paraíba então você já vai saindo gastando muito quem não é da Paraíba pode ajuizar nos seus Estados mas é muito mais rápido se você ajuizar na Paraíba o endereço do réu ah mas tem a sala em São Paulo sim pode ser por lá tem em Fortaleza também dá pra balancear isso aí só que é caro ah eu entro no Juizado Especial lá no Juizado é ações de baixa complexidade você vai conseguir ter uma extinção do seu processo depois de meses isso é ação para vacível não adianta tentar outra situação e ao mesmo tempo caminhando no sentido de que a coisa volte a funcionar porque se voltar a funcionar eu que ainda tenho um canal precário com o Antônio eu vou tentar negociar com ele para os meus clientes é óbvio porque aí é meu trabalho profissional eu sou advogado eu estudei para isso mas o que eu quero é que a Bras Company volte porque aí a coisa pode resolver essa é a questão então pessoal calma calma está uma correria calma nada vai acontecer agora amanhã sexta-feira pré-carnaval nada vai acontecer calma usa o carnaval agora para dar uma uma coisa que né relaxar pensar conversar converse com a sua esposa converse com o seu marido analise não vá na onda do desespero porque no desespero os aproveitadores se aproveitam não faça isso quem quiser falar comigo depois pode mandar mensagem no direct muita gente fala comigo já no whatsapp eu atendo todo mundo vamos tranquilos analisar caso a caso é o que a gente precisa pacificar a situação largar as pedras e pacificar a situação pessoal vou deixar gravado no meu canal do youtube vou lá daqui a pouco vou já entrar de novo para a live da GAS que eu como cliente vamos lavar um pouco de roupa suja no caso e muito suja no caso da GAS nunca vi nenhuma empresa voltar eu já vi três pessoas falando isso aí nunca vi nunca vi é zero tá mas o impossível é impossível até ser possível não vamos perder a fé não vamos perder a esperança tá pessoal vai ficar gravado lá no canal do youtube só mandar o a mensagenzinha para para o meu direct que eu respondo não agora né que agora eu vou precisar lavar uma roupinha suja aí com o pessoal da GAS um grande abraço a todos push